DGABC Entrevista, oferecimento, Gafisa, Algure, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, como vai? Programa DGABC Entrevista no ar. E hoje nós vamos falar de patrimônio histórico, de local agradável para passear. Isso não é só para os andreenses, não. Para certas cidades, para as pessoas ao redor também, e muitas pessoas que vêm agraciar a parte turística daqui da cidade de Santo André. Para falar sobre o assunto, nós vamos colocar algumas imagens, porque nada melhor do que ter imagem deste local, que é Paranapiacaba. E para receber e falar deste assunto, eu recebo em nossos estúdios o secretário de Gestão de Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andréense, Ricardo Giorgi. Muito obrigada pela presença. Regina, obrigado. É um prazer estar com você aqui. Ricardo, você já é um grande conhecedor de Paranapiacaba, pelo que a gente tinha conversado, que você já vem de algum tempo, antes da gestão anterior, que estava, você já atuava em Paranapiacaba e agora vem como secretário. Isso. Eu tive um período de atuação de praticamente seis anos, não constante, não direta, mas saltando um pouquinho. E trabalhei como gerente de turismo lá, gerente de cultura, esporte e lazer, até 2008. Aí fiquei quatro anos afastado de Paranapiacaba, afastado profissionalmente, porque nunca deixei de estar lá, de estar muito ligado, porque é uma região que eu gosto bastante. Acaba se apaixonando. Acaba se apaixonando, não tem como. E agora, o nosso prefeito Carlos Grana fez o convite para que eu assumisse a partir do dia 1º de janeiro, 2013. Então, eu estou lá nesse desafio, que é de realmente recolocar Paranapiacaba num lugar que nunca deveria ter deixado de estar. Perfeito. E Paranapiacaba, na sua visão, qual é a situação atual lá? Eu sei que a gente tem alguns pedidos, a gente vai falar da questão do IPHAN, vamos falar de várias esferas, mas qual é a situação atual de Paranapiacaba para receber turistas? Como a gente pode ver isso? Ela tem uma infraestrutura básica, que a gente construiu isso desde 2001, na verdade. Então, são restaurantes, pousadas, bastante simples, que são nos próprios imóveis da vila. Nós criamos, na época, o projeto chamado Portas Abertas, que era estimular o próprio morador a abrir o seu pequeno comércio e, durante esse processo, a gente tinha algum curso de qualificação para aprimorar a qualidade do serviço. Então, isso existe até hoje. Nós temos também monitores, tanto ambientais quanto culturais, que são moradores da vila, na sua grande maioria, que foram qualificados também pela prefeitura, que já estão lá para prestar esse serviço para quem quiser fazer uma trilha monitorada, conhecer também a vila com o acompanhamento do monitor, contando bastante da história daquele lugar, porque a vila é de 1867, a sua fundação. História tem para contar. Tem muita história, né? Nessa parte que você me fala, de moradores, quem mora lá já mora. Pode-se ter outras pessoas para morar? Podem-se chegar empresas? Como é essa situação econômica mesmo? É, para a questão de empresas, a gente tem bastante limitações, né? Para construções novas na vila, porque a vila é tombada em três esferas. O conselho municipal, o conselho estadual e o conselho federal de preservação do patrimônio. Então, qualquer tipo de construção, tem que seguir uma série de regras. Então, a gente, para situações novas, não existe a proibição total. Precisa seguir uma série de critérios. Para quem tem interesse em moradia, nós abrimos, estamos nos adequando ainda, nós abrimos o processo de licitação. Tem que ser um chamamento público, porque os imóveis todos hoje lá, da parte baixa de Paranapiacaba, pertencem à prefeitura. A prefeitura adquiriu a vila de Paranapiacaba em 2002, né? Então, comprou, pertencia à rede ferroviária federal e hoje é um patrimônio do município. Então, as pessoas que moram, elas são permissionárias, que a gente chama. As pessoas passam por um processo de licitação, porque nós temos que ter um critério para que as pessoas possam ocupar o imóvel. E aí, elas passam a ser uma permissionária por um prazo determinado em contrato e preservam o imóvel também. O que a gente busca é que as pessoas passem também é compreender aonde estão, de fato, morando, que aquilo é um patrimônio nosso todo e que elas ajudem a prefeitura na preservação desses imóveis também. Perfeito. Você falou em três instâncias, né? Então, nós temos a municipal, a estadual e a federal. Nesse caso, o federal é o IFAM, no qual nós estamos nesse trâmite mesmo de alguns pedidos que foram feitos. Dentre eles, pelo que eu pude observar, tem a questão do restauro da parte baixa da vila, é isso? Isso. O IFAM, pela primeira vez na história do país, está disponibilizando, o Ministério da Cultura, na verdade, um grande recurso financeiro para restauro e reforma de patrimônios históricos do país. Então, para você ter uma noção, são 44 cidades, foram 44 cidades só selecionadas no país inteiro. E Santo André foi uma das cidades por conta da vila de Paranapiacaba a pleitear, ou seja, a concorrer a essa verba que é de 1 bilhão e 300 milhões de reais para a reforma. Então, nós tivemos que elaborar rapidamente um projeto porque nós tínhamos o prazo até o dia 19 de fevereiro para enviar até para Brasília para que nós possamos receber, mediante o nosso projeto, uma verba para a reforma e restauro da parte que é tombada pelo IFAM, pelo órgão federal, que é o centro, para quem conhece, a parte baixa da vila, onde estão os imóveis em madeira na sua maioria. Perfeito. E, entre outros pedidos também, a requalificação dos espaços públicos e a elaboração de dossiê para retornar à candidatura de Paranapiacaba a patrimônio da humanidade pela Unesco. O que aconteceu nesse trâmite que não continuou? Por que voltar? Qual a importância disso? Com certeza tem uma importância muito grande que a Unesco é uma referência mundial. Mas por que não estava? Nós começamos esse processo em 2007, na verdade, de colocar Paranapiacaba como candidata a patrimônio da humanidade pela Unesco. Em 2008, iniciou-se um trabalho de elaboração desse dossiê para a candidatura e que tinha que depois dar uma sequência, tinha uma sequência toda para ser cumprida a partir de 2009, que infelizmente a gestão anterior interrompeu completamente. Felizmente, nós não perdemos a possibilidade de ainda nos candidatarmos. Então, a gente agora procura, de fato, junto com esse investimento alto que pretendemos receber, de fato, do governo federal, retomar essa questão da candidatura ao patrimônio. Porque isso é importantíssimo porque você passa a ter um retorno internacional para a nossa cidade, para o nosso patrimônio. Em época de Copa do Mundo também, isso vai ser totalmente importante. Mas está atrelada a questão do IPHAN? Não. Dessa verba? Não, não. Nós que estamos pedindo, aproveitando o ensejo, o investimento, porque é uma grande satisfação para nós, uma grande satisfação quando nós recebemos, de fato, o anúncio de que Santo André, através da Vila de Paranapiacaba, teria sido uma das 44, são 5.600 municípios aproximadamente no país, e ser uma das 44 realmente para nós nos deixou bastante felizes. O prefeito Carlos Grãs esteve em Brasília, recebeu esse anúncio no dia 31 de janeiro. Então, nós tínhamos até dia 19 de fevereiro para apresentar a proposta, com o carnaval no meio, inclusive. E deu certo. E deu certo, conseguimos. Agora tem todo um trâmite para aprovação, para ver qual o retorno. Ainda estamos aguardando isso. E você citou uma coisa muito interessante, que é a Copa do Mundo. Nós temos lá em Paranapiacaba, segundo alguns pesquisadores, se não é o primeiro, mas é um dos primeiros campos de futebol do país. Porque o Charles Miller, que trouxe o futebol para o Brasil, foi funcionário da rede ferroviária. Então, tem o campo. Nós já fizemos alguns estudos onde a planta original da vila já aparecia a construção do campo, ou seja, não foi um terreno baldio que fizeram, não, improvisaram. Não, já tinha mesmo o projeto de construção. É que naquela época, ninguém se preocupava em fazer o registro histórico, falar, ah, esse é o primeiro campo. Então, oficialmente, não é o primeiro campo, mas por levantamentos históricos, por relatos de algumas pessoas, podemos afirmar que se não é o primeiro, é um dos primeiros. Então, isso para nós também é muito importante. Já tem ligação super forte com essa questão. Inclusive, porque um dos critérios que a gente já soube que o Ministério da Cultura adotou para escolher é que com a Copa do Mundo em 2014, a FIFA solicita que cidades próximas às sedes da Copa do Mundo tenham destinos, tenham roteiros turísticos para oferecer para os visitantes, que nós vamos receber muita gente do mundo todo. Então, o Paranapia Cabe, Santo André, entra exatamente como uma das opções de roteiro para que seja elaborado junto à FIFA para que ela ofereça para os nossos visitantes em 2014. e principalmente pela questão histórica da nossa vila e fazendo um link também com essa história do campo de futebol, que sem dúvida é uma curiosidade muito grande. Nós temos ideia, é uma das partes do nosso projeto, que o campo seja restaurado e seja criado um memorial do futebol naquela região. Olha, eu tenho certeza que as ideias que vocês têm vão ser colocadas em prática, porque além do que historicamente é muito viável, porque nós temos os acervos, nós temos e tudo mais, mas também vai respeitar ainda mais a nossa região. Igual você falou, foi buscado exatamente porque nós estamos ao redor dos lugares que vão ser sede da Copa e tudo mais. Então, a gente tem um respeito já por isso e devemos oferecer opções, porque sem opções vai ficar difícil receber os turistas. Infelizmente, nosso tempo se encerra, Ricardo, mas foi muito bom conversar contigo e conhecer um pouco mais de Paranapia Caba, que às vezes até mesmo as pessoas daqui não conhecem muito esse local. Então, é um convite feito para todo mundo, porque o lugar é realmente muito bonito para passear, para curtir, e fora os festivais que vocês têm o ano inteiro. Sim, o Festival do Cambuci agora em abril, o Festival do Inverno em julho, temos a Convenção de Bruxas, temos um calendário já que queremos, inclusive, aumentá-lo. Perfeito, muito obrigada, Ricardo. Imagina, muito obrigado, estou à disposição. Quem quiser conhecer nossa vila, fica o convite. Estamos lá todos os finais de semana funcionando plenamente os empreendimentos. Fica o convite para você que ainda não conhece. É, um bom passeio. Obrigada, Ricardo. Nós ficamos por aqui. Amanhã, você já sabe, tem o programa Opinião e nossa programação está repleta de informação para você. entre em contato pelo dgabctv, arroba dgabc.com.br. Até mais. E agora encerramos, claro, com as imagens maravilhosas de Paranapiacaba. E agora encerramos. E agora encerramos. E agora encerramos, claro,